Seguinte, galera, tá começando uma nova série aqui no canal, que no caso é do Pet Out Titanic, exatamente isso que você ouviu mesmo. Como que vai começar essa série? Galera, eu vou tá criando uma conta out, tá? Um bacon hair totalmente aleatório. Vocês não vão saber quem sou eu, mesmo se vocês procurarem todos os servidores, porque eu vou tá com um nick secreto. Pra realmente vocês não descobrirem e me ajudar. Ou seja, a primeira coisa, mano, ninguém vai saber a minha conta. E como o próprio título fala do Pet Out Titanic, eu vou tá começando com um petzinho, um cat, e eu vou ter que me indicar pras outras pessoas alguns pets novos, pra eu tá podendo trocar por gemas e depois fazer o hug. E do hug eu vou tá indo pro Titanic. Sim, isso aqui pode demorar muito e muito, mas é por isso que se chama série. Porque realmente vai tá demorando, beleza? Pra eu tá pegando o Titanic. Então a cada episódio, eu vou ficar algumas horas no Trade Plaza realmente querendo upgradear os meus pets, né, mano? Da minha conta out pobre que não tem literalmente nada, exatamente. Bem, eu vou explicar mais, mano, depois, tá ligado? Mas resumindo, eu vou tá criando uma conta que literalmente ninguém sabe quem sou eu. E eu vou tentar pegar o hug depois do Titanic nessa nova série do canal. E bem, vocês vão entender a série conforme o tempo passa, tá, galera? Então, tipo assim, vamo lá. Eu vou tá criando agora minha conta secreta, beleza? E vamos pro Trade Plaza já fazer o primeiro episódio do rumo ao hug. Por enquanto é rumo ao hug, né? Porque o Titanic vai demorar. Ok, criamos uma nova conta, como vocês podem ver. Tá aqui, dá pra escolher entre os três. Mais uma, escolher o gatinho mesmo, beleza? E beleza, mano, vai ser Oscar mesmo, tá, galera? Como vocês podem ver, a gente tá aqui, mano, em uma conta zerada. Exatamente, tá, galera? Não tem até Trade Plaza. Então, vamo ver aqui, mano. Olha aí, o preço é de um milhão de diamantes. Beleza, mano, consegui aqui, tá, velho? Eu tive que passar diamante aqui pra eu não demorar tanto pra liberar o Trade Plaza, né? Então, eu tô com esse tanto aqui, beleza? Então, vamo começar. Agora sim, vamo começar a nossa jornada do pet ao Titanic, tá? Lembrando, eu só tenho esse pet aqui, beleza? Preciso de um milhão pra liberar. Então, vamo lá. Nossa, galera. Mano, olha quanto de diamante eu fiquei medo. Tá, vamo lá, né, velho? Olha, lembrando que aqui, mano, eu não posso ir nem pro ProServer, nem pro VoiceShare. Não, mas eu não posso ir, né? Só que depois eu vejo aí se eu vou ou não, tá? Vamo lá. É, vamo pro NormalServer, então, tá, galera? Infelizmente, a gente vai ter que ir pro NormalServer. Que o server, mano, é difícil de tradar aqui, tá ligado? Mas beleza. Beleza, mano. Ninguém aqui me conhece, tá, galera? Ninguém me conhece, beleza? Vamo dar umas passadas aqui, mano, pra ver se a gente acha alguma coisa já. A gente vai ter que, né, mano? Ir nos caras mais ricos do servidor, tá, gente? E tentar, sei lá, mano, mendigar pet, tá ligado? Porque o negócio vai ser brabo. O negócio... O começo vai ser muito difícil, tá, galera? Então a gente realmente, mano, vai ter que mendigar aí, mano, pra tentar achar alguma coisa pra tá comprando. Porque aqui, aqui nas barracas, mano, a única coisa mais barata que tem é isso daqui, tá ligado? Que, mano, é literalmente, mano, complicado demais. O engraçado, galera, se eu estivesse já na minha conta, mano, um monte de gente estaria do meu lado, assim, querendo tirar print, tá ligado? E, mano, seria muito engraçado. Agora aqui, ó, ó, dá pra até fazer uma... tirar umas fotinhas de boa, tá ligado? É isso, mano. Vamos lá, sem enrolação, vamos embora, então, mandar trade pro primeiro do server pra ver se ele vai ter pena de mim e vai me dar algum pet. Tá, mandei aqui, mano, pro primeiro. Ah, mano, olha isso, player já tá coisado, então vamos mandar pro segundo, que é o Frantic, tá, ó. O Frantic entrou no servidor recentemente, então vamos mandar pra Aniluquinhas, tá? Vamos ver, ele provavelmente é BR, né, mano? Pode me doar alguma coisa. Ó, vamos ver aí, mano, vamos ver, eu vou colocar aqui, mano, o pet, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se ele... Ah, ele falou aqui aí, beleza, beleza, ótimo, ótimo. Uh, 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 muito obrigado. Mano, 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 ele ainda... Mano, mano, ele ainda morreu, eu vou ter que dar meu pet, mano, mas vai valer a pena, cara. Muito obrigado, muito obrigado, mano. Cara, o cara saiu doando tudo aqui. Galera, agora eu tô com esse tanto de Egg Tick. Tá, já melhorou um pouco a minha situação, tá, galera? Porque é o seguinte, agora eu tô com pets de trilhões de dano. Isso daqui é muito ruim, tá ligado? Mas eu posso fazer ofertas em diamantes, né? Vamos ver se o pessoal dá, sei lá. Mano, eu quero 5 milhões de diamantes pra tá podendo comprar isto daqui, beleza? Tá, vamos agora, galera, mandar pro HipMP, mano. Vamos ver se ele é brasileiro ou BR, né, velho? Vamos lá, velho, é... Four Gems. Ah, mano, o cara cancelou já, velho. Tá, o Lash Soldier, então, mano, vamos ver. Velho, vamos lá, vamos lá. É... Ah, não, mano, tá de sacanagem, galera. Tá, vamos agora pro Faria, mano, vai. Não, mano. Tá, o Poggers, vamos ver. Ah, mano, o Gaki. Ai, caramba. O Legend. Mano, tá todo mundo em trade por acaso aqui? Meu Deus, mano, é... Ó, o RP Fluxo, tá? Vamos ver. É... Four Gems. Ah, tá, mano, vamos ver aqui, velho. Será que ele vai dar alguma coisa? Oi. Ah, não, ele era brasileiro. Ah! Calma aí. Então, galera, a minha técnica vai ser o seguinte. Eu percebi a seguinte forma. Os brasileiros é realmente bem melhor do que os... Do nada. Do nada. Do nada. Ok. Ok. Do nada, do nada. É por causa que eu acho que eu fiquei mais de cinco minutos, alguma coisa assim. Dez minutos, por aí. Então, vamos pesquisar aqui, galera. Procurar por brasileiros, tá? Brasileiros são bem... Ó, essa aí, Itz Moreninha. Mano... Ah, não, velho. Já tá em trade. Mano, eu tenho que achar, mano. Sei lá, o Miguel Pérez, mano. Vamos ver. Ah, mano. Tá, o Bruno Pérez maluco. Tá, mano? Vamos ver aqui. É... Pode... Pode dar um pouco de gemas por isso? Tá, mano. Vamos ver, galera. Vamos ver. O que que ele vai dar por isso daqui? Ah, não, velho. Vamos ver quanto que ele vai dar, galera. Vamos ver, vamos ver. Se ele dá cinco milhões, mais ou menos, já vai ter valido a pena, mano. Olha, vamos ver, vamos ver. Ah, mano. Isso aqui não, velho. Tá, ó. Isso aqui, ó. Vou dar esses três por isso daqui. Será que vai? Será? Tá, vai. Isso aqui, vai. Isso, ele aceitou. Ok. Quatro por dois. Só que, tipo assim, tem uma pequena diferença aqui, tá, galera? Porque é o seguinte. Esses dois aqui, ó, é do Cat e Kawaii. Então, tipo assim, vale a pena. Sendo que esse aqui também é bem mais forte do que isso, né? 345. Mas eu acho que os Kawaii Cat é bem mais raro do que isso, ó. Tá vendo que embaixo ali tem 400 milhões de existentes e aqui tem 8 milhões? Então, isso aqui é bem mais raro do que o Egg Tiki, tá? Tá, então vamos procurar aqui mais, né, gente? Vamos ver aqui, ó. Se, sei lá, esse Hippie Devine... Ah, mano. Ô, os caras tá tudo com privado... Ó, não, não. Ó, CC, mano. Ah, velho. Os caras tá tudo com privado fechado de tesouro. Mano, esse tesouro aqui parece gente boa, tá? Pode dar gemas por isso. Ah, beleza, mano. Vamos ver aqui, mano. Se, sei lá... Ó, tô doando esses três aqui, tá? Vamos ver, mano, se ele vai dar alguma coisa, por favor, velho. Não, por favor, mano. É, por favor, sério. Sério mesmo. Dois milhões, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Muito obrigado, Itzouro. Caraca, mano. Beleza. Galera, consegui. Tá muita pobreza aqui, tá? Mas o objetivo desse jogo, ou desse vídeo, é ir ao... Cinco milhões. Uh, o que que esse cara tá falando? Ah, tá. Beleza. Mano, vamos ver aqui. Cara, eu queria muito comprar um Clover Axolot, tá ligado? Só que tá muito... É... Muito longe do meu... Do meu... Do meus investimentos, beleza? Beleza, então... Ó, por enquanto, mano, eu vou ter que ir mendigando mesmo, tá ligado? Sei lá, dor do pet, beleza? Ó, garolzinho, mano. Vamos ver se esse cara aqui é gente boa, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh, beleza. É, pode dar algumas gemas por isso? Uh, vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Ó, eita, mas... Eita, mas... Mano, será que ele vai aceitar? Mentira. 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 Ah, mano, não, mano, não, velho. Tá, vamos ver. Luiz, Linear, tá. Kane, Kane Zero. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá? Ó, vamos ver. Ah, mano, o cara rejeitou ali. Tá, vamos ver aqui, mano. Galera, ó, o BVVCW500K. Vamos ver, vamos ver. Beleza, ele aceitou. Agora, pó... É... Gems. Mano, o cara colocou aqui, velho. O cara colocou dois hugs ali, pensando que eu ia comprar. Ah, não, mano. Muito bom. Mano, muito bom. Porque o pessoal pensa que eu vou, sei lá, oferecer, tá ligado? Ah, aí eu coloco um tique, tá ligado? E ainda peço um gelo. Ah, não. Tá, beleza. Vamos pro próximo. Esse YI é ouro, não. Não aceita. Vamos ver esse KSL. Mano, não aceitou também. Galera, é sério, velho. Mano, na moral. Tá muito engraçado. Gems, please. Mano, esses gringos, eles não vão dar nada, galera. Eu tenho quase 100% de certeza. Olha lá, mano. Eu tenho que achar brasileiro, que é bem mais gente boa, né, mesmo, tá ligado? Beleza, galera. BR, mano. Eu vou perguntar aqui, ó. BR. Vamos ver aqui, mano. Se ele... Se ele... É BR, tá? Ó, Randonube. Ah, mano. Ah, não. Não era BR, não, mano. Beleza, galera, ó. Esse hippie fonte aqui, mano. Vamos lá, velho. É... Offer, mano. Vamos ver aqui, mano. Se ele... Ele dá alguma oferta aqui, tá ligado? Mas que o cara coloca... É... Ô, loco! Ô, loco! Ô, loco! Ô, mentira! 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 Ah, não! Please! 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 Não, please, 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 please! Please, mano. Sério? Não, não. Retire... Ah, tá. Beleza. Ok, ok. Ok. Mano. Donation. Thank you! Nossa, mano! O cara me deu Easter Axolot Strange 4, galera! Meu Deus do céu! Eu não tô nem acreditando, mano! Tô nem acreditando, velho! Mentira! Mentira, mano! O que o cara me deu isso daqui? Mentira, mano! Nossa, galera! Nossa, mano! Tá, ok. Muito bom, muito bom. Tá? Ó, esse hippie luffy aqui. Vamos ver, mano, se ele... Ele dá alguma coisa. É... Offer. Mano, vamos ver se ele dá alguma... Ah, mano! Ô, esses caras mal desumiu de doido! Tá, o JV, João. Beleza, mano. Eu vou esperar esse cara aqui, ó. Mano, eu vou mandando trade pra ele aqui, velho. É... Tá. Offer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele vai dar alguma coisa aqui, galera. Vamos ver. Ai, mano. Vai, vai. Por favor, velho. Na moral. Por favor, por favor, por favor, mano. Na moral, mano. Vai. Safari Cat. Galera, lembrando que o nosso primeiro objetivo é conseguir um hug, tá? Então, velho, aos poucos a gente vai melhorando aí, mano. Quando a gente estiver com hug já, aí as coisas vai ser, mano, vai ser contada de outra história. Porque vai ser bem mais fácil do pessoal oferecer gemas ou diamantes, ou, no caso, gemas ou alguns pets, beleza? Então, o maior problema é, literalmente, agora, que tá muito complicado do pessoal oferecer gemas por aquilo dali, tá ligado? Mas, ó, esse me caiu aqui, mano, tem cara muito de gente boa, velho. Mano, tailing stock. Ah, velho, os caras tá tudo... Nossa, ó, o chivil, mano. Vamos ver. Offer, mano. Please, velho. Offer. Please. Please, mano. Please, please, please. É, beleza. Ele coloca aqui, mano, um pet. Não, mano. Isso aqui não vale nem um pouco a pena, velho. Isso aqui não vale nem um pouco a pena. Eu vou colocar, galera, isso aqui, ó. Então, assim... Mano, será que ele... O chi, o chi, o... Eu toquei. Ué, eu não entendi, mano. O cara me deu esses dois pets aqui. Mano, eu tirei bem na hora, galera. Eu não sei. Ó, gente, é sério. Mano, na moral, mano. O cara me deu aqui, mano, esses dois pets aqui. Um de um bilhão e o outro sete e vinte. Rainbow ainda. Então, valeu muito a pena, velho. Tá, o nosso inventário já tá melhorando muito. Eu tô precisando de realmente, galera... Ó, esse aqui, esses cheetos aqui, eu acho que é... Mano, ó, é... Dá umas gemas aí, na moral. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Sei lá. Vou ver, mano, se ele doa umas gemas. Vou ver. Ah, não! O cara cancelou. O cara cancelou, galera. O cara cancelou, velho. Tá, calma aí. Ó, Kawan Bebê. Tá, beleza, mano. Não foi. Tá. Não, velho. Ó, esse Address aqui, ó. Esse Address 98, mano. Vamos ver. Dá umas gemas aí. É... Vamos ver. Vou colocar, sei lá... Esse pet aqui. Esse pet aqui. Mano, vamos ver, vamos ver. Mano, por favor, velho. Dá uma gema. Cara, eu só quero gemas, tá ligado? Tipo, vai ser muito bom, mano, se eu conseguir algumas gemas aqui, tá ligado? Vai ser muito, muito bom, mano. Tá, vamos ver aí, mano, se esse Address aqui ele vai, né... É... Falar alguma coisa, né, mano? Opa, falou. Eu gastei tudo porque eu tinha... É... Pra eu tinha... Eu vou coletar mais. Beleza. Beleza, mano. Vamos lá. Eu vou... Eu vou... É... Depois. É... Tá, tá. Ah, mano. Tem nem 5M. Vamos ver aqui, mano. Vamos ver se ele tem 5 milhões, galera. Na moral, mano... Vamos ver. Cara, eu vou começar na pobreza mesmo, tá ligado? Vamos ver, mano. Vamos ver. Mano, eu acho que, tipo... Ele deve ter, tá ligado? Pelo menos 5 milhões, mano. Pra dar aquela ajuda. Aquela ajuda, tá ligado? Ah, mano. Eu acho que esse cara aqui, ele... Ele não vai ter, não. Então eu vou cancelar, mano. É isso. Vamos pro próximo aqui, tá, galera? É... Cadê? Cadê ele, mano? Deixa eu ver. Ó, o Honey Jupe. Ó, o Honey Jupe, beleza? Vamos ver. Vamos ver. Ó, ok. É... Gems. Tá, vamos ver, vamos ver. Eu acho que esse cara aqui deve ser... É... Gringo. Ah, mano. Esses gringas é tudo chato. Chato demais, mano. Tá, vamos ver aqui, ó. Esse é o Yojiu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, mano. O cara ignorou, véi. Tá, deixa eu ver. Esse Zé Kill. Beleza, ele aceitou. Vamos lá. É... Offer. Mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, mano. Nossa, cara. Na moral. Beleza, a outra aqui, mano. Vou dar o Offer aqui, ó. Offer. Tá, mano. Vamos ver, vamos ver se ele... Mano, ia ser muito bom se ele desse tudo isso aqui, tá? Mano, ia ser muito bom, tá? Vamos ver, vamos ver. Tem o Não. Foi mal. Não! Não! Ah, mano. O cara era BR, véi. O cara era BR, mano. Tá, deixa eu ver. Galera, calma aí. O cara não tem oferta por aquilo. Calma aí. É... Você tem algumas gemas aí? Estou começando agora. Mano, não! Aí, tá, ó. Você tem algumas gemas para doar? É... Tá, mano. Vamos ver aqui, mano. Vamos ver. É... Por favor. Por favor, mano. Vamos ver aqui, velho. Vamos ver se ele vai doar, velho. Galera, pode, tipo... Cara, eu posso até fazer uma série depois, tá ligado? Lá na minha conta primária. Nossa. Meu. Ah, tá ótimo, mano. Caraca, mano. O cara deu 100 mil. O cara deu 100 mil. Já vai ajudar bastante. Já vai ajudar bastante. Galera, eu tô com 2 milhões. Eu queria gastar muito esses 2 milhões. Só que não tem nada de 2 milhões aqui, entendeu? Literalmente não tem nada. Nada pra eu gastar, velho. Sério. Vamos ver aqui, mano. Esse K1BB aqui, mano. Vamos ver se ele dá oferta. Ignorou, mano, esse... Esse cara... E o track. Vamos ver aqui, mano, se... Esse cara aqui vai... Ah, mano. Ô, na moral, tá complicado, galera. Esse O20 Lui aqui. Esse cara aqui vai aceitar. Tem cara de gente boa. Beleza, mano. É... Offer, mano. Eu vou falar pra ele dar offer. Ah, tá. Beleza, mano. Vamos ver. Mano... Nossa, imagina um... A gente começa o primeiro... A gente começa o primeiro... É... Vídeo com... Com exclusivo já. Ia ser muito, muito bom, tá? Ia ser um progresso muito, muito bom. Ok? É... Gems. Or... Opa! 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 Mano, na moral, eu vou... Eu vou aceitar, galera. Eu... Mano, mano. Easter Axolot, véi. Cara, nossa, mano. Sei lá. Eu aceitei aqui, mano. Por 20 milhões de gemas. Eu não faço a mínima ideia de quanto que esses pets aqui, mano, inicial vale, tá ligado? Mas, mano, 20 milhões de gemas já vai dar pra fazer alguma coisa aqui nas barracas. Oxi. Que que é isso? Que que é isso, galera? Eu quero. Eu quero. Mano. Que que é isso, gente? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mano. Mano, como assim esperar três, véi? Véi, deixa eu comprar, pelo amor de Deus. Mano, o cara tá comprando aqui. Galera. O que que é isso? Mano, o cara... Mano, please, deixa eu comprar. Mano. Tá, espere três. Beleza. Será que é três segundos? Ok, vamos ver. Mano. Eu não sei por qual motivo, galera, tá aparecendo isso aqui, mano. Espere três, velho. Eu não entendi, mano. Não entendi não, velho. Tá, olha isso aqui, mano. Tá, eu vou ver aqui. Oxi, por que toda a minha trade ia estar assim, mano? Nossa, mano. Galera, eu perdi uma chance muito grande de comprar, véi. Ah, mano. Vacilei demais, doido. Vacilei não, né, mano? Tá meio bugado, véi. Tipo... Eu não sei por que tá com aquela mensagem ali, véi. De, tipo, espere três, mano. Não entendi essa agora, véi. Oxi, olha isso aqui, mano. Mesmo clicando... Eu acho que o servidor tá bugado. Então eu vou trocar de servidor aqui. Beleza, galera? Beleza, mano. Entrei aqui, mano, no PSBDTX, tá? Agora vamos tentar comprar alguma coisa barata aqui, velho. Comprar não, né? Mas vamos testar se tá funcionando agora. Ó, isso aqui já dá pra eu comprar, ó. Um milhão, tá ligado? Um milhão isso aqui, ó. Eita, nóis. Vou comprar, mano. Vou comprar isso aqui. Eu acho que tá bom, hein, mano, o preço. Eu acho que tá bom o preço, mano, desses aqui. Ó, tem um shine, velho. Tem um shine ali. Tá até que da hora o preço aqui, galera, dos petzinhos. Agora que eu tenho o dinheiro, né, mano? Nossa, agora eu consigo, sei lá, mano, comprar umas coisinhas aqui, tá ligado? Pelo menos isso, tá? Minha meta é conseguir um pet de evento, beleza, mano? Esses pets aqui, ó, 25 milhões. Tem um de HC, galera. Esse aqui é muito bom. E tá até que barato. Então já já a gente consegue comprar. Mas vamos lá, então. Trocar mais, beleza, galera? Ó, vamos lá, o ASC agora, tá, mano? Vamos pro ASC, beleza? Vamos, sei lá, mano, falar pra ele e dar oferta nesses aqui. Offer, mano. Vamos ver, mano, se ele dá offer. Tá, vamos ver, vamos ver, cara. Por favor, mano, sei lá. Vai que alguém tem dó, tá ligado? Do bacon. Aí sai do ano, velho. Mr. Treezy, mano. Vamos ver o Teezy. Tá, vamos ver. É... Tá, beleza. Ó, beleza. Vou falar aqui, ó. Offer. Tá, vamos ver. É... Beleza, mano. Vamos ver. Ah, mano, o cara cancelou já. Galera, é muito complicado trocar sem hug, tá ligado? Quando a pessoa, ela tem um hug, mano, os outros, né, é, offer. Mano, vamos ver se a gente consegue trocar isso aqui, tá? Vamos ver, mano. Um Chef Monkey. Um Chef Monkey é um lendário, né, mano? Então, vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Se alguém vai ter pena de mim, tá ligado? Sei lá. Vou colocar mais esses três aqui. Vai lá, mano. Vai, dá um pouco de gema aí, mano. Ia ser, ó. Uma maravilha, velho. O cara, literalmente, mano, cancelou, velho. Esperei um monte pra nada, tá ligado? Mano, eu quero realmente, galera, um BR, velho. Vamos tentar, ó. Ó, Mario, o Privet, mano, não sei se isso aqui é BR. Ó, Nobru, velho, mano, eu acho que... Cara, isso aqui, com certeza, velho, é BR, velho. Nobru, doa umas gemas aí, please. É, beleza, mano. Vamos lá, então, velho. Vamos ver. Vamos ver, mano, se ele vai doar alguma coisa, mano. Cara, seria muito bom, mano. Seria muito bom. Então, posso ficar com o pet meu? Não, não, eu vou deixar. Eita, noz. Galera, mano, mano, que isso, cara? O cara me deu aqui cem mil, cem milhões. O cara me deu cem milhões, galera. Tá, beleza, mano. Com esses cem milhões, ó, dá pra fazer umas coisas muito, muito boas. Ó, muito obrigado aí ao Rengoku, tá? Cê é louco? Ó, ó, isso aqui é muito bom, tá? Ó, eu não sei o preço exatamente disso aqui, tá? Eu sei que... Mano, é barato, tá ligado? Não sei se é 70 milhões. Cara, eu acho que dá, hein, velho. Eu acho que dá. Eu vou comprar uma dessa daqui, tá? Vou comprar uma dessa pra eu tá podendo, né, fazer alguns outros investimentos, beleza? Seria muito bom eu comprar isso daqui também, galera. Olha só, mano, vamos ver aqui. Eu quero com encantamento bom, mano, ó. É, infelizmente eu acho que o cara vai comprar tudo aqui, mas seria muito bom um de evento. Na verdade, esses de evento é tudo ruim, mano. 2 milhões, tá, beleza? É, não tem muita coisa pra fazer mais não, tá, gente? Então, outro dia aí, mano, a gente gasta essas 100 milhões de gemas aí, tá, mano? Que a gente conseguiu hoje, beleza? O objetivo, mano, dessa série aqui, galera, é mostrar pra vocês que realmente dá pra começar do zero, sem nada, no Péssimo Eletor X. As próprias pessoas, mano, do Péssimo Eletor X dá aquela ajuda, né, mano, pros iniciantes. Eu mesmo, mano, quando eu vejo uma pessoa precisando de muito, tipo, muito, assim, o cara não tem nada. Algumas vezes, tá, nem sempre eu faço isso, beleza? Mas, mano, é muito bom ajudar as outras pessoas, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Cara, esse vídeo aqui eu acho que deve tá gigante. Mas, mano, vai ter vários episódios, mano, dessa nova série do Pet Out Titanic, beleza? Então, mano, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos aí, beleza? E é isso, gente, mano, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu, salãozinho. Fui, tchau, tchau! E aí 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 E aí